Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz hoje uma operação para reprimir a receptação qualificada e o comércio ilegal de cabos de energia. O material era retirado da empresa de trens urbanos de Porto Alegre e das concessionárias de energia elétrica. Dentre o efetivo envolvido para ajudar no combate, estão nove funcionários de quatro operadoras de telefonia e 145 bombeiros e policiais federais e civis. O prejuízo estimado é de seis milhões de reais. E uma mulher que se passava por psicóloga e atendia crianças com transtorno do espectro autista foi condenada por exercício ilegal da profissão. Isso acontecia em São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado determinou a pena de 30 anos de prisão em regime inicial fechado. Durante cerca de dois anos, ela obteve vantagem ilícita, estimada em mais de 10 mil reais. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.